Raquel Welch, atriz americana que chegou a ser considerada a mulher mais bonita do mundo na década de 1960, faleceu nesta quarta-feira aos 82 anos. Em um comunicado, seu agente afirmou que a estrela de origem boliviana morreu de forma pacífica depois de uma breve doença, sem dar mais detalhes. Ela começou a carreira em alguns papéis coadjuvantes no cinema, incluindo o filme Carrossel de Emoções, protagonizado pelo rei Elvis Presley. A fama veio após ser selecionada para estrelar a ficção científica Viagem Fantástica. Logo depois, o papel que a imortalizou, a aventura pré-histórica mil séculos antes de Cristo, cujo pôster a mostrava em um pequeno biquíni de pele, que a tornou um dos maiores sex símbolos de seu tempo. Vencedora do Globo de Ouro, Welch atuou em mais de 30 filmes e 50 séries de televisão. Ela deixa dois filhos.